O que abriu os olhos das pessoas com essa reportagem foi o facto das pessoas perceberem não era tanto a questão do preço, era a questão de não fazerem ideia do que tinham contratado. Portanto, para elas um seguro de vida é um seguro de vida. Acho que muitas pessoas, milhares mesmo, acham que o seguro de vida só é acionado quando morrem. E não sabiam que o seguro de vida as protegia no caso de uma incapacidade grave de 60% ou mais. E quando as pessoas se apercebem que tinham o IAD em vez do ITP, para quem não está a ouvir e não sabe nada disto, o IAD só paga a casa ou o banco se ficarmos a piscar os olhos. Exato, vegetais. E o ITP, o que eu chamo de seguro bom, porque o outro é o seguro mau, paga-nos a casa se tiver um AVC, se ficar com um problema qualquer que me dê uma incapacidade grave, mas que me permite até continuar a ter um dia-a-dia normal. Há episódios de cancro que estão cobertos pelo seguro, portanto uma pessoa tem um cancro e pode e deve sobreviver, há cada vez mais casos de sucesso. A porcentagem da ativação do ITP neste momento agora até já há asseguradoras que estão a baixar para 55 e para 60, portanto o ITP ainda é mais forte. Eu consegui agora em abril mudar de seguradora e reduzi para 60% e tinha 66,6%. Exatamente. Acho que fiz uma boa renegociação, acho que eu. Mas as pessoas sentiram-se enganadas pelos gestores de conta porque não as avisaram que tinham o seguro mau ou deixaram que elas fizessem o seguro mau. E no dia a seguir os call centers das seguradoras ficaram completamente entupidos, mas completamente. E foi aí que eu percebi, espera lá, isto, esta reportagem é aqui um marco porque representa o poder que a informação tem na mudança para melhor na vida das pessoas. porque a partir daí as pessoas disseram logo, se eu tenho o IAD, eu quero o ITP, mas eu tinha dito na reportagem, isto não deve ter agradado nada às segredores, que conseguiam o ITP pelo mesmo preço. Sim, e baixavam, em alguns casos até baixavam. Em alguns casos até baixavam, ou seja, conseguiam melhorar de uma forma gigantesca as coberturas do seguro que tinham, ficando a pagar o mesmo. E é este o conceito do contas-poupança, porque às vezes nós temos a ideia de que a poupança é uma coisa para pobrezinhos com muito sacrifício, passar fome, não ir jantar fora, não passear ao fim de semana para não gastar combustível, desligar as luzes todas, é no fundo andar à luz de velas. E não é nada disso. O que eu descobri a nível pessoal, depois de ter andado neste deserto durante estes anos todos, sem me aperceber disso, é que nós podemos viver melhor gastando menos.